Doutor Álvaro, sempre conversando com a gente durante esse período, não tem outro assunto, tem que ser mesmo a pandemia, doutor Álvaro, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre vacina, a gente está numa busca, vários países, aqui os Estados Unidos também seguem nessa batalha, mas a última informação veio justamente da vacina de Oxford, aquela vacina do laboratório AstraZeneca, de que teria um assunto importante para ter mais imunidade de idosos. Conta para a gente, doutor Álvaro, o que isso representa, o que isso significa, um bom dia para o senhor. Bom dia, Barão, bom dia a todos, bom dia, Carla. Bem, é muito importante, Barão, porque olha só, eu fiquei no hospital, estou no hospital nos últimos seis, sete meses atendendo pacientes com Covid, e a gente vê que o grupo de pacientes que evolui para a forma mais grave da doença, os que evoluem para desfecho de óbito, são as populações de idade avançada, os idosos, os que têm doença de base. Então é muito importante, até na priorização da vacina, quem vai tomar a vacina primeiro vão ser os profissionais de saúde e depois a população mais vulnerável, principalmente os idosos. Então esse resultado que mostra que a vacina consegue montar uma resposta, induzir uma resposta imunológica na população com idade mais avançada, é muito importante, porque a gente já sabe de outros estudos de vacina que o sistema imunológico do idoso, ele é mais frágil, essa capacidade de resposta tem uma dificuldade maior, então é um bom resultado a gente ver que o estudo da vacina de Oxford mostrou essa resposta imunológica robusta, forte na população idosa, então é uma coisa para a gente comemorar. Obviamente, temos que esperar o resultado da finalização da fase 3, mas esse detalhe é bastante interessante e muito importante. Doutor, a gente teve a informação de que um voluntário brasileiro acabou morrendo, né, era voluntário desse estudo, morreu, ao que tudo indica, ele fazia parte daquele grupo que recebia o placebo e não a dose efetiva. O fato de as pesquisas não terem sido suspensas, isso indica que de fato ele fazia parte do grupo do placebo, como é que se sabe, né, como é que se tem a informação precisa a esse respeito? Olha, essa é uma boa pergunta, porque todo estudo sério, estudo que entra na fase 3, é um estudo que tem o braço de um placebo e o braço da intervenção que é a vacina. Então, toda vez que você tem um evento adverso grave, não necessariamente um óbito, mas um evento importante, que a gente fala grau 4, né, dos estudos de vacina, onde coloca em risco a vida do paciente ou ele evolui para o desfecho mais grave, que é o óbito, você tem que parar o estudo e observar o que está acontecendo. Muitas vezes, esse voluntário, ele está no braço do placebo, aí tem que se avaliar realmente o que aconteceu com relação a qual foi a causa, qual foi o evento. Agora, se ele estivesse no braço da medicação, ou no caso da vacina, eu teria que ver se tem uma relação de causa e efeito esse desfecho que ele apresentou. Ou seja, toda situação de gravidade no estudo de vacina, ele tem que ser avaliado. Você pode fazer o dessegamento do estudo, ou seja, para o comitê externo que está avaliando, saber que braço que ele estava, ou se estava no braço da vacina, ou se estava no braço do placebo, para, analisando esses dados, tomar uma decisão com relação à continuação do estudo. Se ele estava no braço do placebo, ele pode ter tido Covid, porque se ele não tomou a vacina, e ele pode, sim, ter evoluído por um desfecho de maior gravidade. Então, ter óbito no estudo de vacina, ou qualquer estudo de intervenção, pode acontecer. O que tem que ser feito é parar e avaliar o que aconteceu, para ver se realmente a gente continua ou não o ensaio. Sempre que a gente aborda esse tema do placebo aqui, doutor, os nossos ouvintes têm muita curiosidade, eles mandam muitas perguntas para a gente, registrando algumas delas. Ao fim do estudo, a pessoa que recebeu o placebo e não a dose, ela é informada, a gente imagina, que isso aconteça, e aí ela tem algum tipo de vantagem? Ela entra na fila, na parte da frente da fila, para receber a vacina, já que ela ajudou a desenvolver esse produto? Olha, essa é uma ótima pergunta, né? Acho que as pessoas têm muita curiosidade. Quando você vai assinar um termo de consentimento no estudo, toda vez que é para o voluntário participar disso, ele tem que assinar e dizer exatamente, está escrito ali todas as especificações. Agora, realmente, na maioria das vezes, quando é feito o descegamento, ou seja, quando é aberto o estudo, se coloca a possibilidade dele, se aquela medicação ou se aquela vacina realmente foi eficaz, ela realmente mostrou benefício, se dá essa possibilidade para o voluntário poder ter a intervenção que teve benefício para ele poder fazer o uso. Mas isso diz muito respeito ao que está escrito na brochura do estudo. Então, todo mundo que vai participar desses estudos tem que ler o termo de consentimento do estudo e olhar exatamente essa parte. E se a vacina der certo? Realmente vai ser disponibilizado? Eu vou ter uma priorização? Depende muito do fabricante do estudo, Mas, por uma questão ética, é muito interessante realmente que se tenha essa disponibilização para quem estava no braço do placebo fazer uso da vacina. É lógico, ficou lá um tempão no teste, estava primeiro. Doutora Alvoro, a gente está acompanhando uma situação aqui nos Estados Unidos de aumento dos maiores números de casos, não da semana passada, do mês passado, desde o começo da pandemia. Mais de 80 mil, se fala que pode bater 100 mil casos. Na Europa, também, os casos estão aumentando muito, com ações sendo tomadas pelo governo. À medida que a temperatura cai, a chegada do inverno gera essa preocupação, tanto por aqui quanto na Europa. Por outro lado, a gente não está observando os mesmos níveis de mortes. São os maiores níveis de infectados, os maiores níveis também de internação nos hospitais, mas não no que se refere ao número de mortos. Tivemos mais mortos no início da pandemia. Por quê? Os médicos identificaram como, de alguma forma, minimizar os efeitos mais graves da doença, tem mais testes sendo feitos, enfim, dá para justificar um pouco por que isso está acontecendo agora? E, finalmente, isso serve no Brasil daqui a, sei lá, seis meses, a gente não sabe como vai estar o mundo daqui a seis meses, mas quando a temperatura voltar a ficar baixa no Brasil, ter esse tipo de preocupação também? Valeu, Mariana, vou responder a sua pergunta em duas partes. Eu vou exemplificar a questão do cuidado com pacientes com Covid. Em seis, sete meses, eu lembro no começo da pandemia, lá no Hospital das Químicas, a gente atendendo os pacientes com muitas dúvidas, a gente não sabia, muitas vezes, nem por onde começar, porque não tinha nenhum conhecimento científico construído. Então, nesses seis meses, sete meses, a ciência descobriu várias coisas, a gente sabe como lidar com esse paciente, sabe técnicas de terapia intensiva, tem medicações já, tipo, como exemplo, o corticóide, que diminui progressão. Então, a gente tem um conjunto de medidas, então, realmente, a mortalidade, com relação à Covid, diminuiu muito. A gente já tem hospitais preparados, montamos hospitais de campanha, sabemos estratégias de quando o paciente vai para a UTI, ou seja, é um cenário diferente, a mortalidade, realmente, em quase todos os países tem caído. Agora, esse aumento do número de casos na Europa serve de termômetro para a gente, né? Porque se a gente não tiver uma vacina nos próximos seis meses disponibilizada, a gente pode chegar num momento no Brasil onde a epidemia pode cair bastante, ter essa prática que é natural do relaxamento, com relação às precauções, uso de máscara, e a gente pode, sim, ter segunda leva de casos. A nossa torcida é, como o Brasil ainda não saiu dessa primeira fase de casos, que nesse período aí, nesses próximos meses, a gente possa ter disponível a vacina, que seriam estratégias fantásticas com a vacina efetiva na fase três, para amarrar o provável, segundo a leva de casos que pode vir a acontecer, não só no Brasil, mas em vários países do mundo ainda. Doutora Álvaro, uma notícia do fim da manhã dessa terça-feira mesmo, a Rússia anunciou hoje, há pouco, né? Que pediu a aprovação do uso emergencial de uma das candidatas, que é justamente a Sputnik V, a que ficou mais conhecida, né? No mundo, pediu para a Organização Mundial da Saúde que haja essa aprovação do uso emergencial. A Organização Mundial da Saúde começou a avaliar as candidatas para potenciar o uso de emergência no fim do mês de setembro, e agora chega essa informação de que a Sputnik V, o fundo estatal russo que coordena a produção dessa vacina, pediu à Organização Mundial da Saúde a aprovação do uso emergencial. Queria saber se o senhor tem algum comentário para fazer esse respeito, porque acabou de acontecer, né? Muitas vezes a gente precisa de pesquisas para fazer algum tipo de comentário sobre as notícias, os assuntos. O senhor tem alguma observação a fazer nesse caso? Tenho sim, Carla. A questão é o seguinte, toda vacina, para eu colocar em larga escala, isso já estava acontecendo com a vacina da Rússia, já havia essa ideia de começar antes do resultado da fase 3. A gente precisa ter, realmente, só se foi publicado algum dado, tem que ter algum respaldo técnico, e esse respaldo é as análises da fase 3 de efetividade eficácia dessa vacina com relação a nível de proteção. Então, é muito complicado a gente pensar em introduzir a nível emergencial uma vacina se eu não tenho evidência muito clara que ela funciona. Se ela realmente funciona, se ela protege, se tem todo um conjunto de etapas a serem vencidas com relação a colocar essa vacina a nível de utilização pela população, também tem que ter segurança. Então, muitas vacinas eu posso colocar para um projeto emergencial, mas é bastante complicado a gente não entender se realmente ela funciona, porque não basta só ser segura, ela tem que funcionar. Tomara que todas funcionem, da Rússia, da China, do Brasil, Estados Unidos, que a gente mais precisa de vacina, quanto antes melhor, mas, como disse o doutor Álvaro, muito bem, precisa testar tudo bonitinho antes de distribuir para a população. Doutor Álvaro, na próxima terça-feira a gente volta a conversar, um grande abraço para o senhor, até lá. Um abração para todos, ótima semana.